E aí, manos, beleza? Aqui é o Patófito, aqui com a Giovanna. Chega a Giovanna nas redes sociais, elas estão aí na descrição, Twitter, Instagram. É isso, né? Vale a pena. É! Fala de pica. Seguinte, o desafio dos feijões, de modificar o corpo. O que é o feijão? Isso aqui é o feijão, é do Harry Potter, aquela paradinha, show, tá? Ele vem nessa caixinha. Custou 10 dólares, né? 10,95. Uma bela bica no meu cu. E ele vem todos os sabores. Aqui a gente tem um guiazinho dos sabores. E eu não posso te mostrar isso, por quê? Já vi. Que sacana, estragou a brincadeira. E aí vai ser o desafio, não estragou. Só que a parada é a seguinte, eu pensei que os feijões fossem tipo iguais. Então tinha dois verdes, cada um de um sabor. Mas não, eles são levemente diferentes, como vocês estão podendo ver aqui no nosso prato. Então quando você for pegar um feijão, você vai escolher. Eu vou, consequentemente, eu vou me fuder e vou saber se eu me fudio ou não, tá? É o único jeito. Eu não sei como a galera faz isso meio que sortido, não tem como você fazer isso sortido. As cores não são muito lógicas, tá? Mas tem um tipo de vômito e um de maçã. Será que eles fazem essa merda? Ah, não sei. Não sei, alguém já experimentou? Essa é a minha dúvida. Você já vomitou, você já experimentou o vômito. Todo mundo já experimentou o vômito. Vai ser caca de nariz? É caca de nariz. Cicura de ouvidão. É, a gente nunca vai saber. Mas enfim, a gente sabe que tem um sabor nojento em alguma das paradas. Então quando você for pegar, vamos começar por esses dois verdinhos, por exemplo, que esses dois verdinhos são de boa. Um deles tem gosto de maçã verde e o outro tem gosto de grama. Então eu vou deixar você escolher qual que você quer. Eu tô com muita vontade de pegar o claro. Então eu vou ao contrário, porque normalmente eu sou azarada. Eu vou no verde escuro. Então tá bom, a gente vai puxar um pouquinho antes de morder. Então vai morder. Se for grama eu gostei, tô fudida. Eu adorei o meu. O meu é grama. O meu é mais verde. Nossa, é esquisito. Nossa, é delicioso o meu. É esquisito, mas não é ruim, né? Isso é esquisito. Ah, mas eu tô feliz. Próxima. Esse aqui. Tá. Um deles é banana. E o outro deles é vômito. Eu estou com vontade de pegar o aranja. Então eu vou tentar pegar o aranja. Ai, que medo. Muito tensa. Pode ir? Já escolhi o meu. Já ia comer, não é verdade? Pode, pode. Vocês acham que isso parece vômito? Eu espero. É nojento? O meu é banana! É muito ruim beber água, beber água. Joga no papel, joga no papel. Nossa, que coisa horrorosa. Nossa, que coisa horrorosa. Nossa, que coisa nojenta. Sério? Eu tô com muito nojo. Nossa, eu nunca quero experimentar. Nossa, eu tô com muito nojo. Quer que eu pegue alguma coisa pra você comer? Foi muito horroroso. Nossa, foi muito horroroso. Gente, eu não quero ter essa experiência. Eu tô feliz. Ah, que nojo. Ah, esse agora é de boa. Tá de boa. Eu não comi o pior, já tô feliz. Um desses agora, desses dois. Nossa, nossa, que horror. Um desse é melancia e o outro é sujeira. Nossa, que nojo. Ah, mano. Será que eu vou pegar? Ó. Ah, pegou o verdinho, eu peguei o verdinho com umas ursinhas. Ah, vocês fizeram bem de novo. Ah, tô tomando muito no cu. Eu tô comendo jujubas bem gostosas. Uma jujuba diferente, é bem gostosa. Adorei melancia. Esse gira é esquisito, mas não é tão ruim, não. Esse gira é esquisito. Eu fiquei com dó dele, quase do vômito. Eu tô sentindo o vômito aqui, mas na verdade eu comi maçã verde, melancia, banana e tal. Tô felizona. Você já desceu. O próximo, um é algodão doce e o outro é canela. Ah, suado, vai. Canela é tranquilo. Qual será que eu quero? Qual será que eu quero? Eu vou nesse daqui um pouquinho. Espera, esse, perdão, é um é frutti-frutti e o outro é canela. Canela pode ser bem forte, eu acho que eu peguei canela, não peguei? Eu tô de frutti, eu peguei canela. Hum, olha só. Ah, você tá roubando, não é possível. Como? Tô, não sei o que aconteceu. É uma canela, uma delícia. Bom? Gostou os bacaralhos. Uma canela de frutti delícia também. Eu tô indo contra tudo que eu quero escolher e aí tá dando certo. O próximo, um é... Um é não sei o que que é. E o outro é caca de meleca. Que bom, não veio esse não veio. O outro é caca de nariz. Ah não, não quero caca de meleca. É caca de nariz e o outro não faço o que é. Não veio o nome? Que merda. Um é caca de nariz e o outro não? É. Peguei café de nariz? Eu vou parar de brincar. É ele que vai comer caca. Vai comer caca. Dizem que toda criança já comeu caca de nariz. Pensa assim. Ah, é muito ruim. Não sei o que que é. Não, que fraca. Não gostei. Nossa, que fraca. Eu vou comer, eu vou escolher agora os próximos dois. Saber o que é. Ah, não. Não gostei. Eu não sei o que é, mas é nojento. Nossa, que fraca nojento. Ai, que nojo. Não gostei dele. Eu não sei nem o que era. Isso é mais justo. E se esse fosse um dos ruins também? Eu sei. Você come. Porque eu não tenho laranja. O pano é minha. Bom, eu não vou te mostrar. Agora pro último. Agora a gente tem um deles é... Melancia e o outro é sabão. E dos outros dois, um é ovo podre e o outro é cera de ouvido. Ah, você pôs dois ruins juntos. Ok, dois. Mas a gente precisa se fuder um pouquinho. E eu vou pegar esse aqui. Sacana. Eu vou ficar com sabão. Eu só comi nojeira. Minha vez. Uma melancia. Uma melancia delícia. Do sabão. Eu tenho pressão que eu já experimentei isso antes. Tô preocupada. Você vai largar com o meu sabão. Não é esse daqui ou outro que eu não sei o que era. Era muito ruim. Esse é tipo, dá pra engolir. Mas você fica tipo, sério. Não tem ruim também. É tudo ruim essa porra. Sério mesmo? É a merda. Bom. Não gostei da experiência. Gostei mais dos anteriores. Agora eu falo que eu falei. Agora que sobrou. Cheira de ouvido e... Não sei. Eu não sei o que eu quero ali. Ah, então tá bom. Então eu pego esse aqui. Esse aqui é marshmallow. É sério? E esse é com cheira de ouvido? É. Ah, eu não quero cheira de ouvido. Eu não quero. Eu não quero. Marshmallow é gostoso. Eu acho que marshmallow. Fica gostoso. Nossa, que nojo. Agora eu come ninguém. Vamos fechar agora. Faltaram alguns, mas eles são muito feitos aqui. Então tá bem dentro do corpo de cerveja. Mas é o seguinte. Eu vou puxar um, você puxa um e a gente vê o que sai. Tá bom. Vou fechar. Combinado. Olha, tem de linguiça. Tem várias coisas bem legais. Tem. Blueberry. Eu quero blueberry. Vai, só põe a mão e olha. Tem que puxar um, vai. Não tá achando ele. Nossa, eu de longe já bati o olho porque eu peguei o podre. Você pegou podre? O que você pegou? Ovo podre. Esse pegou charbet lemon. Eu nem sei o que é isso, mas é limão. Ah, pegou limão e eu peguei o podre. É um limão. Vamos ver. É ruim. Tira. O meu limão é gostoso. Vamos botar. Nossa, esse negócio é muito podre. Ah, gente, de maneira geral é gostoso. Você não pegar só aqueles bem zoados? Vou pegar um que eu sei o que é, o vermelhinho de sereira. Pra tirar o gosto dessa bata. Nossa, esse negócio é horroroso. Eu peguei o de canela. Agora eu peguei o de canela. Agora é canela? Acho que eu nem só faço isso não, mas ó. É difícil pra caralho. Adorei. Muito bom. Não, mas também deu muito ruim. Adorei. Muito bom. Vou comer tudo. Vai essa porra. Não. Não. Ah, tá assim. Jogou de toque. Amor. Estou com vontade de fazer isso. Vou escolher um. Vou escolher um. Vou escolher um. Pega esse canela. Esse canela é muito legal. Canela. Esse daqui é canela. O que é? Esse é o vermelhão. É o cerejão. Hum, que delicinho. Nossa, esse salte é muito esquisito. Ah, nossa. Nossa. Sabe o que eu percebo? Eles são legais na real. Porque vem muito mais gostoso do que zoado. Blueberry. Nossa, é tudo um horror. Nossa, o Podre é o campeão. Ainda bem que eu não experimentei. Espero nunca mais ter que comer nada ruim. Eu nunca mais vou comer essa merda. Sério? Eu vou comer tudo, gente. Já era. Eu vou comer tudo. E se eu colocar vários juntos na roupa? Só o ruim vai se destacar. Olha isso. Eu só tomei no cu hoje. Eu só peguei as porcarias. Adorei. A experiência é muito bom. E caro. Nossa, é ruim mesmo. Eu tô com um burro. Derrotei. Nossa. Nossa, tô muito doada. Enfim, se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, seu favorito. Se você for lá para os parques do Harry Potter, pode comprar essa... Compre assim. Compre. 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 Marcaria. Caro pra caralho. Ruim. Eu gostei. Os gostosos são ruins. Os lusos são horrorosos. Nossa, horroroso. Que experiência merda. Eu gostei desse vídeo. Enfim, deixa seu like aí que é nóis. Um beijo. Fui. Um beijo. Um beijo. Um beijo.